O deputado Nilson Berlanda prestou uma homenagem às empresas catarinenses da indústria e do comércio, que se destacaram na crise causada pela pandemia da Covid-19. O evento contou com a parceria do COFEM, que é o Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, para a indicação das empresas que se destacaram frente à crise. Parabéns a todos nós catarinenses, superamos mais esse momento difícil e passamos por essa delicada situação. Por isso que fazemos na noite de hoje, estamos fazendo uma homenagem ao comércio e à indústria catarinense, para relembrar esses momentos que passamos. Nesses últimos dois anos de enfrentamento da pandemia e, consequentemente, da crise econômica que se instalou, muitas empresas fecharam as suas portas. Mas, por outro lado, algumas conseguiram se reinventar e levaram um suspiro para a economia catarinense. São essas empresas que, por indicação do COFEM, foram homenageadas no evento realizado na quarta-feira no plenário da Alesk. Esses homenageados demonstraram um forte espírito de solidariedade, que é uma das principais características do empresário catarinense. Representantes das empresas homenageadas fizeram uso da palavra e agradeceram a iniciativa do presidente interino da Assembleia, o deputado Nilson Berlander. Obrigado. 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 Obrigado.